É óbvio que quem apostou aí que a Globo ia se render 100% ao BRICS e que depois aí de mostrar a Dilma sem nenhum comentário negativo e que isso ia durar muito tempo, perdeu a aposta, né? É óbvio que depois da Globo falar aí dos BRICS sem nenhuma fake news muito grande a respeito, se viriam ordens lá de cima, que é lá dos Estados Unidos, ou seja lá de quem for, pra dizer, ó, é pra bater forte no BRICS. Quem assistiu o Jornal Nacional ontem se desinformou. Não é a primeira nem a segunda, é a enésima vez que quem assiste o Jornal Nacional não se informa. Se desinforma. Eu digo, desinforma é o seguinte, era melhor ficar assistindo desenho animado do que assistir o Jornal Nacional, porque você estaria menos desinformado. Eles mentem. O Jornal Nacional resolveu ir com a artilharia pesada pra cima do Lula. O Lula fez um discurso, inclusive o vídeo tá aqui no Plantão Brasil pra quem quiser ver, fez um discurso histórico no BRICS, por videoconferência, os presidentes e primeiros ministros e ministros que foram ao BRICS aí, das relações exteriores, alguns ministros da economia, eles se reuniram numa sala assim, todos sentados assim, redondo assim, com o Lula falando num telão assim no meio, virado assim, vários telões virados pra todos eles. E aí todas assistiram sete minutos aí de fala do Lula sobre o BRICS. E o Lula falou, o principal ponto da fala do Lula foi o seguinte, desdolarização. Temos que avançar aí com o processo de nós, os países do sul global, começarmos a usar as nossas próprias moedas e fugirmos aí de ficar usando o dólar. Pra que a gente vai ficar aí fortalecendo os Estados Unidos da América, se os Estados Unidos da América, eles promovem imperialismo quanto aos outros. Lula não usou essas palavras que eu tô usando, você pode ver as palavras direitinho do jeito que ele usou. Lula também falou sobre Gaza, falou que Gaza é o maior cemitério de crianças e mulheres na face da Terra. Houve um genocídio, um holocausto em Gaza, promovido pelo bolsonarista, amigo do Bolsonaro, Netanyahu. E que a gente sabe, esse genocídio é promovido também por Joe Biden. Ele é quem tá dando as armas para que isso aconteça. E pelos europeus, os europeus também estão aí dando as armas e vendendo as armas. O Biden dá a grana e algumas armas. E o Netanyahu compra mais armas dos Estados Unidos e compra armas também dos países europeus. Vários países dizem, olha, a gente tem que parar de vender arma, mas não param. Eles só falam que tem que parar de vender arma, mas não param. O Lula também falou que tem que buscar aí um processo de paz pra Ucrânia. Faz aí cerca de duas semanas, a imprensa não noticiou, obviamente, o Lula e a China, o Brasil e a China fizeram aí uma proposta de paz na Ucrânia que o Putin aplaudiu. O problema é que o Zelensky não quer. O Zelensky não. Porque quem manda no Zelensky é o Biden. E o Biden não quer. Assim como a Kamala Harris vai ganhar a eleição aí, ela também não vai querer. É isso. Eles não querem a paz lá porque é uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia. Usando ali a Ucrânia de bucha de canhão. E tem um presidente lá que aceita fazer isso com a sua população. Tá levando muito aí por fora. E é isso. E ele é exaltado aí pela imprensa mundial. A Globo chama ainda o Zelensky de presidente, líder, já viu? Ele chama de líder ucraniano. Nunca foi chamado de ditador. O cara que baniu todos os partidos de esquerda. fortaleceu os partidos nazistas. E quando eu digo nazista, eu não tô falando assim, nossa, Thiago, você fica chamando qualquer um aí de fascista. Não. É nazista mesmo. É nazista. Eles não escondem. Eles têm a bandeirinha nazista. Eles têm como ídolo o Stepan Bandeira, que era um nazista, que ajudou ali o Hitler na guerra. Então, nazista. E os Zelensky fortalecem esses caras. Se você baniu os partidos de oposição e fortaleceu os partidos aliados, só deixar partido que tá ali no seu governo. E ainda cancelar as eleições. Se isso não é ditadura, olha, eu não sei o que é. Eu não... Nem eu falo aí tanto do Maduro. O Maduro foi chamado de ditador, com todas as letras aí da Venezuela. O Maduro não baniu nenhum partido de oposição. Pode falar, 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 falar. Os Zelensky fez 100 vezes pior. Se um é, o outro tem que ser chamado também. Mas não. O Netanyahu também fez 100 vezes pior. Também não é chamado de ditador, porque a Globo está do lado de Israel e do lado da Ucrânia aí, dos Estados Unidos, no caso. Aí eu vou te mostrar aqui um trecho da matéria. Não vou mostrar tudo. Foram mais de cinco minutos aí de pancadaria pra cima do BRICS e pra cima do Lula. Vou mostrar aqui um trechinho que fala aqui do Lula. Vamos lá. O presidente Lula participou por videoconferência da reunião de cúpula do BRICS, realizada em Kazan, na Rússia. Na lista de convidados de Vladimir Putin, mais de 20 chefes de Estado. Entre eles, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O anfitrião, há mais de duas décadas no poder, parecia à vontade. Putin bateu na tecla da cooperação financeira entre os países do BRICS e defendeu a expansão do bloco. O presidente Lula participou por videoconferência da reunião com os membros plenos. Ele voltou a cobrar mais recursos dos países ricos para o enfrentamento da crise climática. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos. E fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Lula também voltou a defender alternativas ao dólar como moeda padrão no comércio global. Essa é uma das bandeiras de Vladimir Putin por causa das sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia. Quem assistiu e escutou essa última parte aí se desinformou. Essa é uma das bandeiras do Putin por causa das sanções do Ocidente à Rússia. Já se fala de desdolarização desde 2018. Já se fala abertamente sobre isso. Em 2019, quando eu comecei a fazer vídeos no Plantão Brasil, porque antes no Plantão Brasil tem o site, tem o aplicativo para Android, que inclusive quem quiser baixar tem o link aí na descrição do vídeo. É o último link, se eu não me engano, na descrição do vídeo. Tem também uma página muito grande no Facebook, com mais de um milhão de seguidores. E lá eu publicava muita coisa. Mas quando eu comecei a fazer vídeo, uma das coisas que eu... Uma das primeiras que eu comecei a falar foi, olha, vai começar a haver aí um processo cada vez maior de desdolarização. O problema é que o BRICS está enfraquecido porque o Brasil está com o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um vassalo dos Estados Unidos. E o Bolsonaro é cachorrinho do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Mas eu falei lá, na época, os vídeos eram mais curtos. Eu fazia ali uma análise até mais curta, mas já falava de desdolarização. Aí a Globo fala que, olha, a Globo tenta colocar a guerra na Ucrânia como ponto central do processo de desdolarização. Pra quê? Pra que a pessoa que assiste o Jornal Nacional, a pessoa despolitizada, não você, caro e cara plantonista, a pessoa despolitizada, pensa, caramba, o Lula está defendendo um negócio que o Putin só quer porque ele sofreu sanção porque ele invadiu a Ucrânia, está matando criancinha na Ucrânia, esse Putin ditador, terrorista, Putin, o Lula do lado desse cara defendendo aí. Aí calma, que a coisa vai piorar. Depois a Globo chega a colocar um analista, analixo, pra dizer que isso é muito ruim pro Brasil. Olha, desdolarização é muito ruim pro Brasil, ó. É horrível. Então eles colocam isso como ideia do Putin. Aqui não foi a ideia dele. Esse processo de desdolarização, quando o Lula criou o BRICS, lá atrás, a ideia de criar o BRICS foi do Lulo. Lulo é o pai do BRICS. Na época, nem o Putin, nem o governo chinês acreditavam que dava pra criar um bloco forte. Lembre-se, quase 20 anos atrás, a China não era a potência que é hoje. Não era nem de longe a potência que é hoje. Não estava aí entre os países mais desenvolvidos do mundo. A Rússia também não era nem de longe. A Rússia estava destroçada pelo governo do Boris Yeltsin, que era um cara que era cachorrinho dos Estados Unidos, um cara que aparecia sempre bêbado, mas bêbado mesmo, caindo de bêbado, nos anos 90. A Rússia estava ali completamente destroçada, porque a economia, olha, em colapso. E o Lula falou, não, vamos nos unir, pô. A gente tem riquezas aqui, a gente vai crescer. A gente vai crescer. O G7 está olhando só pro Iraque. Eles estão pensando em roubar a petróleo do Iraque. A gente faz isso aqui, vocês vão ver. Planta agora, vai colher depois. Plantaram. E a ideia do Lula, já lá atrás, era criar uma moeda pro bloco. Só que isso demora muito. Os países foram crescendo, crescendo, crescendo. Aí o Lula também... Os países também chamaram a Índia. E aí foram. Então a ideia lá atrás era essa. Era desdolarização. O Lula já sabia lá atrás o seguinte. Olha, se os países usarem dólar, os Estados Unidos podem impor sanção. A quem eles bem entenderem, pelo motivo pífio que eles bem entenderem, a ONU não serve pra porcaria nenhuma. E eles fazem o que quiserem. Se eles quiserem matar um milhão de pessoas no Iraque, pra roubar o petróleo dos caras, roubam. Fim. Se eles quiserem amanhã depois invadir o Brasil, invadir a Argentina, invadir um país europeu, invadir quem eles quiserem, eles fazem. E aí? E aí quem vai reclamar? Quem reclama, eles impõem sanção. É isso. Fim. E não tem como você fugir da sanção, porque todo mundo usou dólar pra tudo. Se tem uma transação feita entre Espanha e Marrocos, é em quê? É em euro? É lá na moeda de Marrocos? Não. É em dólar. Uma transação feita entre Japão e Rússia, é feita em quê? Em ienes? Em rublos? Não. É em dólar. Não faz sentido. Por quê? O dólar não tem nem lastro. O lastro do dólar é o petróleo. E é um lastro que não é real. Aí você fala, peraí, a gente tá usando uma moeda fortalecendo um país aí que tá causando guerra no mundo inteiro, impondo ditaduras no mundo inteiro, pra quê? Aí a Globo diz que isso é uma bandeira do Putin. Por causa da guerra na Ucrânia. Vai vendo, vai vendo. Vamos seguindo aqui. ...econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia. Lula voltou a criticar a guerra na faixa de Gaza, mas não citou o massacre cometido por terroristas do Hamas, que ainda mantém reféns israelenses. Lula defendeu negociações de paz também pra acabar com o conflito na Ucrânia, sem mencionar a invasão russa ao país vizinho. Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa incensata, essa incensatez, agora se alatra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. O documento final da cúpula do BRICS menciona a Ucrânia apenas uma vez. Fala em diálogo e diplomacia para resolver o conflito, mas ignora a invasão russa. E não usa a palavra guerra. Tem que ficar falando. A invasão russa. A Rússia invadiu. A Rússia que invadiu. Israel invadiu a Palestina e matar mais de 100 mil pessoas, não tem problema nenhum. Não, teve o ataque terrorista do Hamas. Foi provado pela imprensa israelense que mais da metade dos mortos no dia 7 de outubro do ano passado foram assassinados pelo governo de Israel. Mas não, tem que falar do ataque... Mais da metade, ou seja, se você falar de ataque terrorista e você contar o número de mortos, você tem que falar ataque terrorista de Israel contra Israel. Por quê? Quem matou mais gente foi Israel do que o Hamas? Mas não. Tem que citar o ataque terrorista do Hamas sem parar, hein? Porque tem que justificar o genocídio. Estão lá matando gente. A Globo colocou no Jornal Nacional anteontem, repórteres falando, colocaram assim animação por computador para dizer que Israel achou um bunker dos Hezbollah com 500 milhões de dólares que financia os terroristas do Hezbollah. O Hezbollah nem é considerado grupo terrorista na maioria dos países do mundo, inclusive no Brasil, tá? Mas financia o terrorista do Hezbollah. Aí a BBC inglesa levou uma repórter, a Al Jazeera fez a mesma coisa, também levou uma repórter no tal do hospital, no mesmo hospital lá que Israel disse que tem um bunker, que Israel destruiu um hospital, né? E matou um monte de gente no Líbano. Aí a Globo, para a Globo, tá lindo. Aí eles foram em cada centímetro do hospital, foram embaixo, em cima, tudo que você puder imaginar, lá com as câmeras, não acharam nada, mas nem vestígio do tal do bunker. A Globo falou isso? Ficou a fake news. Ficou a fake news de Israel. De um governo que, lembre-se, amigo do Bolsonaro, é o mesmo modus operandi, é fake news. E a Globo deixa lá a fake news. Quem assiste a Globo se desinforma, aí segue a pancadaria para o Lula. Aí fala da Venezuela. A da Venezuela, embora publicamente tenha recebido o apoio de Vladimir Putin, esbarrou na resistência da diplomacia brasileira e ficou de fora. O documento final prega uma reforma do sistema financeiro mundial e o uso de moedas locais em transações comerciais. Para analistas, Vladimir Putin vem empurrando o BRICS para uma postura cada vez mais anti-ocidente. O grande risco para o Brasil é que os BRICS se tornando cada vez mais abertamente anti-ocidentais, isso dificulta o posicionamento brasileiro que é um país que conseguiu muito bem construir uma ponte ao longo dos últimos anos entre valores ocidentais que é o que o Brasil defende e um alinhamento com países desse mundo vamos dizer pós-ocidental. Mas essa nova característica dos BRICS sobretudo se passa por mais uma rodada de ampliação dificulta para o Brasil conseguir manter essa coerência diplomática. É ruim parar de usar o dólar. É ruim aí a gente se aliar às grandes potências mundiais do sul global porque o Brasil vai perder os seus valores ocidentais. Como se o Brasil não fosse um país do ocidente, né? Olha, a gente vai virar chinês já já. Adoraria. É o país mais avançado do mundo. Não, a gente tem que continuar sendo cachorrinho dos Estados Unidos. É isso aí que defende a Rede Globo. Aí depois mostra o ministro das Relações Exteriores o Brasil negando. Falando, não, que eu saiba o Brasil é um país do ocidente. Não tem mapa aí na Rede Globo, não? Mapa? Pega um mapa e vê ali onde fica o Brasil. Pega aí dados do IBGE e vê quais são os valores do Brasil. Aí dos brasileiros, qual é a cultura do Brasil. Você vai ver o Brasil é um país do ocidente, Rede Globo. Mas não, o Brasil vai virar, olha, um Irã se os BRICS continuarem aí nessa desolarização. Bateu o desespero, viu? Bateu. Eu mostrei aqui ontem o Donald Trump falando que ele vai taxar em 100% os países que pararem de usar o dólar. Ou seja, ou você usa o dólar por bem ou vai usar por mal. Falei aqui, mostrei como é um tiro no pé gigantesco. caso o Trump ganhe a eleição, ele taxar esses países em 100%. Eu vou falar, o Trump tá com um discurso tão burro é que eu fico em dúvida o que que é pior pros Estados Unidos. Se ganhar a Kamala Harris que continua aí nessa política de guerra, de genocídio dos Estados Unidos que tá fazendo a derrocada do imperialismo ser muito mais rápida ou se é pior pra eles ganhar o Trump porque o Trump tem um discurso muito burro no enfrentamento aí ao BRICS. Mas muito burro. A política do Biden e da Kamala a gente já sabe. É fazer guerra em todo lugar contra os países dos BRICS. E vão tentar uma guerra aí na Venezuela em algum lugar contra o Brasil. A Globo também diz em forma quando diz que foi o Brasil quem barrou a Venezuela. Olha, a Venezuela não ia entrar no BRICS nessa rodada. Já sabiam que não ia. O Putin tava defendendo publicamente mas vários dos países principalmente os países aí que são os maiores produtores de petróleo não estavam querendo a Venezuela nesse momento no BRICS. O Lula fez o que? O governo brasileiro começou a falar de Venezuela Venezuela porque a imprensa odeia a Venezuela que é ali a rival dos Estados Unidos. E aí sabe o que aconteceu? Enfiaram Cuba na lista dos 13 países e colocaram Cuba e a imprensa nem viu porque se o se ficasse ó Cuba vai entrar no BRICS imagina o escândalo que ia ser na imprensa brasileira Cuba aquela ditadura aquele país atrasado vai entrar no BRICS olha só que que porcaria não sei o que não vamos falar de Venezuela então que já sabe que não vai entrar e aí entrou Cuba o Lula driblou todo mundo nessa aí e também aqui da América Latina entrou a Bolívia eu vi aí um analista na Globo dizendo que olha o Brasil está delimitando o marco não aceitaremos ditaduras no BRICS tem Arábia Saudita lá tem o Emirado dos Árabes ninguém chama esses dois países ditaduras porque são reis são o imperador o Emir da Arábia Saudita é ditadura pronto entrou Cuba que a imprensa também diz é ditadura pronto entrou se essa era a risca que o Brasil delimitou para barrar Venezuela e não sei o que nada nada demais aí pronto o Lula aí fazendo história o encontro mais importante do século vai acabar hoje está tendo nesse exato momento está tendo já estão tendo encontros aí bilaterais a Globo chegou a mostrar aí a imagem da Dilma lá com os líderes a Dilma está representando o Lula não só ela mas o ministro das relações exteriores também e aí o que vão fazer é o seguinte vão agora analisar dos 13 países aí é uma lista grande 13 países vão analisar alguns para se juntarem ao BRICS não como membros plenos mas como membros aí que ficam aí ao lado dos países ou seja vão estar na mesma cooperação vão receber aí prioridade no banco que a Dilma preside que é o banco do BRICS mas não terão aí poder de voto poder de veto e coisas do tipo então segue aí o mundo multipolar crescendo para desespero dos Estados Unidos e desespero da Rede Globo peço aí sua inscrição no canal falou